Os peixes estão em alta em Saint Seawake, então nesse vídeo eu gostaria de apresentar a gameplay. Vou jogar aqui e montar essas duas builds de 3 peixes, os peixinhos fora d'água. Vamos ver o que vai acontecer nessa gameplay temática. É uma build de personagem que eu gosto bastante, né? O Aphrodite eu uso ele muito no global, mas com a Sasha, que é o que a gente vai testar aqui. E aqui ele fica meio estranho, né? Porque ele é monoturno. Mas o legal aqui da build de peixes, que é uma build que gosta muito de sofrer dano. Por quê? Causou dano no Aphrodite clássico, ele vai causar mais ataques. Causou dano no Aphrodite divino, ele também vai causar mais dano, que ele vai gerar mais rosas. E o Albafka sofreu dano, ele vai dobrar o efeito de redução de dano no inimigo também. Então, peixe é uma build tóxica mesmo, né? Encosta nele que você vai ser prejudicado. E vamos ver o que vai acontecer. Fica aí uma inspiração de estratégias pra vocês também, né? Quem gosta aí bastante dessa temática de... Builds temática. Quando lançar no servidor global, quase certo que eu devo trazer aí uma build temática de 3 peixes. Mas vamos hypar um pouquinho, porque falta aí mais ou menos um mês pra pegar o meu 3 peixes, né? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenxanxia Awakening. Não vai ser replace, né? Igual eu trouxe aí no meu vídeo de primeiras impressões do Aphrodite divino. Tem a live também do Aphrodite divino, testando umas 7 ou 8 builds com eles. Se eu lembrar, eu vou deixar no comentário fixado. Aqui vai ser apenas uma build diferenciada e vamos ver como que vai ser esse resultado, né? Bateu, vai, né? Devolver aí o dano no inimigo. Então o problema é que ali tem um Thanatos, o Thanatos se acomodando demais aqui. Tem o Shura também, o Shura e o Sapor está acomodando demais. Vamos ver o que vai acontecer nessa estratégia que eu coloquei bastante speed no meu Shiryu divino. Cara, tá muito legal. Tinha que tirar somente aqui a skin do Albafica, né? Pra ficar mais legal. Mas tá legal. O Albafica é bem legal com essa skin também. Vamos ver o que o nosso inimigo vai fazer. Ele tem o Thanatos que dá ataques em área. O lance aqui que eu vou ter o meu revive do Ogseus. E é isso. Mas eu vou ter ali o meu Shiryu pra estacar bastante dano. Pelo menos ele não tá no automático. Ok. A gente marca aqui a ressurreição. Eu não vou colocar o tratamento por enquanto, não. Mas vou colocar o tratamento sim. Eu acho que o primeiro... Ele pode atacar com a Atena ou ele pode atacar com o Sukiô. Eu não sei, mas como ele tá com o Meio Divino, Eu acho que ele vai deixar ali pro Sukiô. Aí o Sukiô bate em alguém. E aí a gente depois dá aquela curada. Ao confiar o Aphrodite Divino, É legal ele ser curado, né? É que ele fica com suas rosas marcadas. Ah, eu fiz uma Missplay aqui. Era o cano pra estar na frente do Shiryu. O Shiryu nem vai... Nossa, que viagem. Esse aqui do Shiryu, galera. Nossa, que torto. Erro nas speed aí. Agora foi, agora foi. Aceita. Será que ele vai usar um choque? É, beleza. Usou o choque, a gente já deu uma curada ali também. Ó, tanquei, tanquei. Ok. Ah, ele marcou ali. Ah, o cara começou a jogar no automático, né, velho. Jogando no automático é uma coisa de gente ridícula. Então vamos colocar aqui no Milo. Que o Milo, ele fica dando vários ataques, né? E aí, ele fica com vários sangramentos também, ó. Já tá com cinco sangramentos ali. O meu Afrodite, ele vai se curar na medida que o sangramento for estourando, mas eu acho que ele só tá se curando quando tem cinco sangramentos, tá? Eu acho que eu percebi isso. Eu acho que ele tá se curando só com cinco sangramentos. É, o nosso inimigo aqui tá no automático, infelizmente. Ficou nervoso. Ele só colocou a setinha em cima do Afrodite. Ah, velho. Eu preciso muito aqui ativar o Shiryu. Ah, vamos lá. Vamos ativar aqui o Shiryu. Vamos colocar aqui, beleza. Vamos aqui no Tanatsu. Tá, mas tem pouco roubo de vida aqui, né? Agora o Shiryu vai devolver bastante dano. Reparem aqui quando vai subir verde aqui no... Ah, não. Ele tá causando... Ele tá curando. Tá vendo que ele tá curando? Ele tá curando com o Merengue 5. Beleza. Ele tá desesperado pra eliminar ali o Afrodite. Vou reviver, né? Olha lá. Gastou o revivinho dele. Aqui eu posso gastar esses dois de energia e aplicar mais um envenenamento em todo mundo. O problema é o Tanatsu, né? Então eu vou fazer esse daqui. Focar aqui no Tanatsu. Vira pó. E vamos agora aqui no Sukiô. Só que aí quando cura o Afrodite normal, aí ele já fica, né? Zicado ali. É, então a gente vai ganhar essa daqui? Eu acho que a gente vai ganhar, não sei, né? Depende. Deixa eu colocar um veneno aqui. É porque eu ainda estou com o meu Shiryu, né? Meu Shiryu ainda ele vai poder tanquear bastante. Vamos eliminar esse Sukiô. Olha lá, o Milo ficou descoberto. Se o Milo começar a dar ataque em ar, ele já vai flopar. E tem uma albafika aqui também, ó. Aí ele vai se curando com o sangramento, né? Olha o Verde aí, ó. Levantando, cadê? Nem tá levantando mais. Nem se possui. Agora ele marcou o outro Afrodite, né? Posso o Shiryu salvar ele agora? O Shiryu não quis salvar o Outafodite. Shiryu roubado. Pô, mas o cara tá curando a vida ali, né? Pô, ele curou a vida. O resistente ficou somente o... Uma albafika. Ah, beleza. Ainda a Luka não acabou, não. Vamos dar um tratamento. Curar aqui pra sair da execução da Atena. E vamos dar uma kill aqui no... Do de seus dedos. Pô, podia gastar o revive do outro, né? Beleza, gastei o revive e tá com bloqueio de cura. É, essa luta aqui, infelizmente, o cara jogou na automática. Jogar na automática é uma coisa de gente chata. Mas pelo menos ele desistiu. E vamos testar a outra build que é a do Joga Dourado, né? Eu acho que aqui vai tá bem difícil, porque ele tem Karnath e Serafina. Isso aí complica bastante. Mas ele tá de Aprodite Divino, então a gente vai ter mais uma build de Aprodite Divino aqui pra apresentar pra vocês. Então a gente vai usar a estratégia aqui do Albafika, inicialmente. Pra gente já aplicar vários sangramentos nos inimigos. Já vai colocar todo mundo com cinco sangramentos. Ó, o Tanatos, no primeiro hit dele, não causou tanto dano assim igual. O Debaran já ficou congelado pra nossa alegria. Não, mas eu vou tomar muito ataque em área, ó. Já tô aplicando ali os cinco veneno no... Em todo mundo, olha lá. A Serafina já vai jogar com... Já vai aplicar o sangramento nela também, pô. Ficou interessante, hein? O lance é você deixar um Shun-MM tão rápido igual esse aqui. Como ele tá com o Tanatos, mesmo que eu não sofra ataque direto, mas esse ataque em área fica da hora por causa disso, né? Eu vou conseguir causar bastante dano aqui nos inimigos. Vamos tentar eliminar aqui a Serafina. Não conseguimos. É, passou a vez dele e flopou, né? Então aqui... Pô, o Tanatos tá causando muito dano. A gente não vai conseguir tancar tanto o Tanatos assim. Aqui a gente vai tomar bastante dano. Nossa, o Manigold regaçou demais. Essa aqui deu uma flopada. Essa aqui deu uma flopada. Mas vamos tentar mais uma vez. Não vai rolar, né? Vamos tentar um cara que tem uma Luna e uma Katia aqui, né? A gameplay também fica muita pegação de vaquinha ainda jogando no automático. Vamos pra próxima. Mudando um pouquinho da escatégia aqui, que se quer ficar no Tanatos e Serafina, tá um pouquinho complicado, né? Com o Obafka ali, mas vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente eu tenho muito dano em área. Aqui, aí o T-Patches realmente tá incomodando bastante. Eu teria que banir pelo menos o Tanatos. Mas não, o que tá acontecendo? Olha, agora é a primeira vez que eu vejo a skin do Obafka em gameplay e ficou muito bonito essa azul. Muito bom gosto, muito bom gosto. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui fazer de mágica nessa build aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu não queria marcar o tratamento agora, porque vou colocar um choque. Vamos ver se eu consigo ativar um choque, né? Até a vez do Afrodite. Vamos colocar aqui no Obafka pra nerfar o dano dos inimigos. Eu não vou conseguir colocar o... 5 venenos tão rápido assim, né? Eu já fui na Sasha. Marcou o Zoi. Eu já protegei ele. E o Afrodite eu não acho isso uma estratégia legal, porque o Afrodite ele ganha mais hits na medida que ele vai perdendo ponto de vida. Então se você joga com ele anulando o dano que ele sofre, aí complica, né? Ele não estaca tanto assim. Igual aqui tem um Tanato me estacando e tal. Vamos tentar reduzir o dano dele aqui aplicando mais veneno nele ainda, né? E se você não der muitas rosas, aí fica meio flopado. Então vamos diminuir a defesa aqui, então, do esse moço. Vamos tomar um ataque em área. Isso aí é bem chato. Beleza, consegui tancar. Ai, congela. Ah, congela o Bodiceus, cara. Ah, não. O jogo... Tá difícil, né? Tá difícil. Olha o que eles fazem comigo. Deixa eu colocar aqui a imortalidade. Tá bom no Afrodite divino, porque o vídeo é especial ele, né? Então vamos pelo menos garantir que ele sobreviva. Então vamos colocar aqui no Afrodite clássico. O problema é que eu tô com o dano nerfado aqui por causa do Abafka, né? Os dois estão com o dano nerfado por causa dos dois Abafka, né? Os dois estão com o dano nerfado por causa dos dois Abafka. Ó, como ele já tá com vários Specs, então eu vou dar um ataque em área, mas aí a outra enche também, né? Onde ferra? Então vamos lá. Vamos lá pro esse carinha aqui. Olha, causou dano nenhum, gente. Que zika é essa? Causou dano nenhum. Ele viveu ali, eliminou com sangramento. Nem sei quem causou sangramento ali no moço. Vamos aqui. É, é muito ataque em área. Não tem condições de jogar com Tetanatos. Seraphina tem que ter banimento, né, galera? Infelizmente essa luta aqui, esse segundo time vai dar uma flopada porque nem sequer no Odissão joga pra dar uma curada nesse time. Eles estão forçando a amizade. Mas pelo menos tem o time do Afrodite Divino do inimigo, né? Ele pelo menos tá brincando ali. Super de boa. Já que eu não posso curar meu time, né? A gente coloca um canandeiro pra não curar. Ó, pelo menos ela já vai ser eliminada. Vamos ver como é que vai ser... É imune, né, cara? Ó, vamos no último ataque do Afrodite com... Quantas rosas extras? Duas rosas extras? Então vamos aumentar aqui a quantidade de rosas. Agir. Nuno x3 é tão rápido as rosas verdes que a gente nem deixa. Ele tá com 12 rosas extras, hein? Eliminou ali, mas a base tá rebentando. Ó, foi, virou pó, virou pó. É, mas aqui cansei, cansei. Essa daqui infelizmente não tá dando pra jogar com o Tanato, galera. Não dá. É isso que eu passei, né? A gente sofre aí pra fazer alguns testes. Eu poderia usar o Tanato, só que aí o Tanato tira o brilho de qualquer DPS hoje do game. Mas os inimigos, infelizmente, não estão nessa vaga. Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo temático de hoje. Mostrando aí um pouquinho, mais um pouquinho de gameplay do Afrodite. Com a estratégia, né, do peixes. Bate que você vai sofrer as consequências depois. E se você tem mais sugestões de build e tem alguma curiosidade pra testar aqui com o Afrodite, deixe nos comentários. Quem sabe a sua curiosidade possa se tornar algum comentário ou algum vídeo em vídeos futuros. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho